Olá, sejam bem-vindos a Análise Histórica, a série na qual eu falo das coleções antigas de Magic e menciono não o impacto que elas tiveram na jogabilidade, mas sim o impacto histórico e artístico que elas tiveram. Apesar de sim eu comentar alguma carta que seja muito forte, muito fora da caixinha, o meu objetivo nessa série é falar sobre as cartas antigas e mencionar principalmente o impacto que elas têm na história do jogo. Às vezes esse impacto é de fato em jogabilidade, mas na maior parte das vezes isso vai ter a ver com uma questão de arte ou história de como o jogo era feito e como não é mais feito, e trivia, coisa que eu sei de uma carta ou outra. Mas Elba, você fala que essa coleção é antiga, que essa série é sobre coleção antiga, então você vai acabar com ela logo logo? Calma, jovem Padawan. Fazendo esses vídeos uma vez por mês, como eu tô fazendo, eu tenho mais de 5 anos de vídeo antes de chegar na coleção atual. E quando eu chegar na coleção atual, ela já vai ser antiga, né? Vamos combinar. Os vídeos da série Análise Histórica até agora foram feitos sempre de uma chapuletrada só. E no vídeo anterior de Alpha, eu percebi o erro nisso. Percebi que ao fazer o vídeo de uma chapuletrada só, eu ficava muito cansado. Então, teve um monte de coisa que eu esqueci de falar. Quando foi chegando, tipo, depois de uma hora e meia de vídeo, eu já tava cansado, então eu esqueci coisa. Minha garganta, fiquei com dor de garganta de falar por tanto tempo. Então, a coleção de hoje, Antiquities, é uma coleção pequena, mas eu quero já deixar avisado que quando eu for fazer coleção de mais de 200 cartas, eu vou dividir esse vídeo em quantos blocos forem necessários. 2, 4, 5, não sei. Eu entendo que vídeo longo fica bom, mas se eu perder a voz pra fazer um vídeo longo, aí fica ruim pra todo mundo, né? Isso eu acho que a galera vai concordar aqui. Ou a menos que você prefira que eu não faça vídeos porque eu tô sem voz. Nesse caso, vá-te a merda. Você não precisava estar vendo aqui. Então, sem mais delongas, que já delongaram muito. Ou não, né? Dá pra dar uma esticadinha ainda. Tem nem 3 minutos ainda antes da vinheta, não pode. Então, vamos começar jogando uma basezinha sobre Antiquities. Essa coleção, eu falei que ela é pequena, não falei o quão pequena ela é. Antiquities tem entre 85 e 100 cartas. Curioso, não? Como que pode ser isso da coleção? Não sei se a coleção tem 85 ou tem 100 cartas. É simples. Em Antiquities, algumas cartas têm 4 artes diferentes. E essas artes foram contadas como cartas diferentes. Se você conta as cartas somente pelo texto, a coleção tem 85 cartas. Se você considera arte diferente como carta diferente, então a coleção tem 100 cartas. De qualquer maneira, não é um monte de carta. Mas a Wizards fez uma sacanagenzinha quando lançou Antiquities. A Wizards não fez os boosters aleatórios. No booster de Antiquities, na caixa de booster de Antiquities, vinha 60 boosters. Uma caixa de booster hoje vem 36 boosters. Na época de Antiquities, vinha 60. Mas os boosters tinham apenas 8 cartas. Ainda assim, você pensaria, né? Pô, 60 boosters de 8 cartas. 6 x 8, 48 x 10, 480 cartas diferentes. A coleção inteira só tem 100 cartas. É muito fácil completar a coleção com uma caixa só. Bem mais ou menos. A Wizards fez uma sacanagem e eles não fizeram os boosters realmente aleatórios de Antiquities. Era impossível você completar a coleção com uma caixa só. É necessário que uma pessoa compre pelo menos duas caixas de Antiquities para conseguir completar as 100 cartas. Isso era meio sacanagem em 94, quando a coleção foi lançada. Abril de 94, se não me falhar a memória. E hoje em dia só torna impraticável. A caixa de Antiquities é pra lá de 10 mil dólares e o preço não vai baixar. Praticamente todas as raras. Eu quero dizer que todas as raras, mas como eu não tenho certeza que são todas as raras, eu vou dizer que praticamente todas as raras dessa coleção são parte da lista reservada. Não, não são. Já lembrei de uma rara que não. Então, exatamente. Quase todas as raras dessa coleção são parte da lista reservada. Então, com o passar dos anos, fica cada vez mais difícil de conseguir comprar uma caixa de Antiquities. Ou duas. Na época, a Wizards chegou a fazer um programa para comprar book de Antiquities e reembolsar as pessoas. Quando a galera percebeu que era impossível em uma caixa de 500 cartas conseguir 100 cartas diferentes, teve uma reclamação, deu um bafafá. Eu, honestamente, peço desculpas porque eu não lembro e eu não consegui encontrar informação completa a respeito. Se você precisava enviar 100 cartas diferentes ou qualquer 100 cartas de Antiquities que fosse bulking, você ganhava uma grana de volta e também não conseguia descobrir quanto foi essa grana de volta. Mas a Wizards fez um programa para tentar recuperar a fé. A gente pode dizer que essa foi a primeira grande cagada que a Wizards fez, né? Ela colocasse caixas de Antiquities como não sendo realmente aleatórias. Mas pode ser. Pode ser. Agora sim, vamos começar com a análise. Vambora! Pô, Elba, comeu bola de você já começar contando essa história de como Antiquities tinha 100 cartas e a Wizards não fez as cartas aleatórias no boost, ele deu problema por isso. E agora você não vai ter o que falar da coleção antes de começar a análise em si. Não tema, jovem gafanhoto. Antiquities foi a primeira coleção temática de Magic. Tudo bem, foi a segunda coleção que eles fizeram no jogo, mas temática. Teve Alpha, eu acho que Beta saiu logo depois, Alpha, Beta, Arabianites, Antiquities. Antiquities tinha o tema de Artefatos. E vocês vão ver que, maluco, nessa época os caras sabiam fazer um tema e deixar o tema claro. Todo mundo percebe que o tema de Antiquities é Artefatos. Todas as cartas da coleção que não são Artefatos interagem com Artefatos de alguma maneira. E metade da coleção, mais da metade da coleção é composta de Artefatos. Vamos começar a olhar as cartas, né? Como sempre, vamos seguir a ordem. A gente começa com as cartas brancas. Ela é branca, azul, preto, temelho e piriri e pororó. Arqueólogo Argiviano. 3-1-1. Paga 2. Vire para voltar um artefato sustentável para sua mão. Olha que engraçado. Parece que virar o Arqueólogo é parte do efeito. Não, não é. É parte do custo. Mas Elba, as regras dizem que tudo que está antes dos dois pontos é parte do custo. Como o TEP está depois dos dois pontos, é parte do efeito. As regras de 2020 concordam com você. As de 94, não. Não existia um símbolo de virar em 94. Não existia nem o Tzinho. Nem existia aquela setinha curvadinha. Não existia nada disso, velho. E a carta tinha que falar com todas as letras que ela era virada ao fazer algum efeito. Caso contrário, só era isso. Então, sim, o custo do Arqueólogo Argiviano é dois brancos e vira ele. Volta o artefato sustentável para sua mão. É muito difícil, vai ser muito difícil em muitas cartas de Antiquities identificar se ela tem uma habilidade ativada ou desencadeada. Nessa é fácil, é ativada. Mas tem alguns exemplos que a gente vai precisar olhar no Gatherer, porque senão não vai ter como saber. Olhando simplesmente a carta, o texto da carta, como foi impresso na época, não tem informação suficiente para saber se a habilidade ativada ou desencadeada. O Ferreiro Argiviano, 3-2-2, vira e previne 2 de dano na criatura artefato-alvo. Em Alpha, já saiu o Kulanderio Samita, 2-1-1, vira e previne 1 de dano em qualquer criatura ou jogador. O Ferreiro, então, ele é melhor porque ele é 3-2-2-2, em vez de ser 2-1-1-1. Lembrem-se, nessa época, 3-2-2-2 era o custo correto para uma criatura 2-2-1. Uma criatura 2-2-2 não verde custava 3 manas. Como criaturas verdes são melhores que as outras criaturas, então só custava 2. Como os tempos mudaram. Então, o Ferreiro Argiviano, ele é uma boa carta, porque 3-1-2-2, ele faz o trabalho dele. E apesar dele não ser tão versátil quanto o Curandeiro Samita, para as criaturas com quem ele previne dano, ele é bem melhor. Eu acabei de falar que eu não ia comentar do poder da carta que ela faz. Eu estou focado no ciclo das cartas. Artifact Ward é um ótimo exemplo do que eu quero ver. Quando eu comecei essa série de análise histórica, a minha ideia original, original mesmo, era não falar de coleção base. Eu ia falar só das expansões. Por isso eu comecei por Arabian Nights e não por Alpha. Quando eu cheguei, eu cheguei a começar a gravar esse vídeo que vocês estão vendo agora. Quando eu cheguei em Artifact Ward, eu me toquei. Estou fazendo merda. Eu preciso, obrigatoriamente, falar das coleções básicas. Por quê? Em Alpha, e Beta, e Unlimited, Revised, Quarta, Quinta, eu acho que Sexta não. Eu acho que a partir de Sexta não. Mas por muito tempo, teve o ciclo das proteções. Eu não lembro se é proteção ou defesa, que ficou o nome da carta em português. Mas é um ciclo de auras, de humana, que a criatura encantada tem proteção contra aquilo. E o nome é bem claro. White Ward, Blue Ward, Black Ward, Red Ward, Green Ward. Defesa, é defesa mesmo. Defesa branca, azul, preto, vermelho e verde. Todas elas são humana, encantar a criatura. Criatura encantada tem proteção contra o branco, ou proteção contra o azul, ou proteção contra o preto, ou proteção contra o vermelho, ou proteção contra o verde. Fechou. Antiquities, para vários ciclos desses de Alpha, e Alpha tem um monte de ciclozinho desse, que é um para cada cor. Antiquities veio e criou a sexta carta de muitos desses ciclos. E aqui está a primeira delas. Artifact Ward. Encantar a criatura humana. A criatura encantada... Olha que engraçado. Não existia proteção contra o artefato na época. Proteção é contra a cor. Não tem proteção contra o artefato. Não existe. Não é uma coisa que existe no jogo. Então tá bom. Criatura encantada não pode ser bloqueada por criatura de artefato, e qualquer dano causado a ela por uma fonte de artefato é reduzido a zero. Ela, essa criatura, não pode ser alvejada por artefatos. Isso é basicamente proteção contra o artefato. A única coisa que proteção faz que isso não faz, é que se você conseguir de alguma forma equipar a criatura sem dar alvo nela, o equipamento vai continuar preso nela. Diabos, é possível que se você olhar hoje o Gatherer, essa carta simplesmente dê proteção contra o artefato. Mas, é o sexto item do ciclo. Em Alpha foi lançado um pra cada cor, e em Antiguo foi lançado um pra artefatos. E isso foi o que me fez fazer um vídeo sobre Alpha. Alpha, Beta, Ana. Isso foi as coleções básicas. Tem mais de uma carta que é um novo ciclo, que é um novo item de um ciclo, que estava fechado já. Outro ótimo exemplo. Ciclo de proteção. Nós temos ciclo de proteção contra o branco, o azul, o preto, o vermelho e o verde. Até hoje. Até hoje eu ia dizer, mas acho que foi até a décima edição. Pelo menos o preto e o vermelho foram até a décima edição. Antiguo diz que criou ciclo de proteção contra artefatos. Exatamente igual a todos os outros ciclos de proteção, mas esse não é contra uma cor, é contra artefatos. Como artefatos são em colores, ele custa dois mana para ativar, ao invés de um único mana. Dumpenfield, eu tenho a impressão de que essa carta foi reimpressa com a arte menos gloriosa. Quem eu estou querendo enganar? Essa arte, cara, essa arte, isso é médio que velho. Arte zoada, zoadíssima, feita, sei lá, cara. Parece, eu não ia dizer nem lápis de cor, porque se fizesse de lápis de cor, ele ia ficar mais bonito. Eu acho que isso é, 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 é... Mano, quadrinho nessa época tinha arte mais bem feita. Que negócio é esse? Enfim, encantamento de três manas que jogadores só podem desvirar um artefato por torno. Terrível. Mártir de Corlys, ao mesmo tempo, nós temos essa dicotomia, né? Dicotomia. Enquanto a gente tem artes horrorosas, a gente também tem artes belíssimas. Eu gosto muito desse estilo da Margaret Morgan Keen. E o nome dela está errado, porque o Keen, que está aqui embaixo, tem A. Acho que se botar aqui pela frente do microfone fica melhor. Aqui, ó. É Keen com A. Keen. Isso é uma arte, eu acredito que seja feita com lápis de cor. De verdade, lápis de cor. E fica essa textura, tá ligado? Que eu acho muito bonita. A carta em C é bem bosta. Assim como Mano 1 barra 6, enquanto ele estiver desvirado, todo o dano que você toma causado por artefatos, ao invés de ser causado em você, é causado nos Martes de Corlys. Reverter polaridade, mais uma arte espetacular, espetacular. Se liga nos mamilos daquele cara, velho. Qual o cara, Elba? Os dois. Essa carta é engraçada porque ela mudou completamente o funcionamento com o passar dos anos. É uma mágica instantânea de dois mana. Que ela vê todo o dano que foi causado em você esse turno por artefatos. Você cura aquela vida e ganha aquela quantidade de vida. Veja bem, na época que Antigo Jesus foi lançado, as regras de médio diziam que dano não te matava na hora. Você não perdia o jogo se sua vida chegasse a zero. Você perdia o jogo se no fim da fase a sua vida fosse zero ou menos. Então você podia, digamos por exemplo, fase de combate. Ataquei com tudo, te deixei com menos 10 de vida. Beleza, estou a menos 10 de vida. Posso jogar? Pode. Ok, ainda na fase de combate, viro aqui 12 mana, cascata revigorante, vou ganhar 13 de vida, estou a 3, estou vivo, estou legal. E aí isso permitiria que cartas assim funcionassem. Ela calcula quanto dano você já tomou, esse turno, e aí faz alguma coisa com esse dano. E aí, Elba, como que é o funcionamento da carta hoje? Eu não faço ideia. Não faço a menor ideia. Eu acho que se eu estudasse essa coleção antes de... Se eu estudasse a coleção antes de gravar o vídeo da análise histórica, eu ia perder muito do... muito da espontaneidade. Mas eu imagino que seja alguma coisa do tipo... Até o final do turno, todo dano que seria causado a você por artefatos, ao invés disso, te faz ganhar vida ao invés de perder. Isso é a maneira como eu acredito que ela vai funcionar. E acabaram as cartas brancas. Olha só, nós tivemos 7 cartas brancas. Um total de 7 cartas brancas. Todas elas interagem com o artefato de alguma maneira. Algumas de uma maneira bem pouco útil. Outras de uma maneira bem mais honesta. Especialmente na coleção com tanto artefato assim. Agora vamos para a restauração de Dráfna. Fetiço de Humana. Pega qualquer número de artefatos do cemitério do jogador-alvo. E coloca no topo do grimório daquele jogador em qualquer ordem. O máximo que eu posso falar a respeito dessa coleção, dessa carta, é a arte da Amy Weber. Amy Weber é uma desenhista bastante famosa de Magic. Principalmente porque ela desenhou o Time Walk, uma das Power Nine. Time Walk, dois mana que você joga um turno extra. E ela tem um estilo de arte, eu quero dizer, tenebroso. Porque ele é infantil, ele é bonitinho. Ele é... Olha que bonitinho. Você consegue ver esse castelinho da restauração de Dráfna em mais ou menos qualquer livro infantil, cara. Isso pode ser cenário de qualquer livro infantil. Carcelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum. Qualquer livro, programa, desenho infantil, está valendo. Mas ela gosta tanto de desenhar caveira e esqueleto. E ela faz... Sei lá, cara. É uma crueza. Que... Parece simples. É isso. É isso. É muito simples. Como a morte. Simplesmente acabou. Dráfna, fundadora do Colégio de Latino, pode criar um modelo... Eu não faço a menor ideia quem seja o personagem Dráfna. Eu peço desculpa. Em Antíquotes tem mó treta entre os... Antíquotes conta a história da Guerra dos Irmãos. Que é a guerra entre Urza e Mística. Eu vou explicar mais detalhes a mais pra gente disso. Mas tem um monte de personagens secundários que é aprendiz de fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano, Caio, Mércio e Tívio. Sei lá. Os concursos que manjam. Tem muita gente e eu não conheço a maior parte. Sinto muito. Fluxo de energia. Essa foi reimpressa várias vezes. Encantamento de Três Manas. Todos os artefatos têm um custo adicional na manutenção de... Todos os artefatos ganham. Na sua manutenção, pague dois ou sacrifique esse artefato. É isso. Não tem nem muito o que falar. A arte, a mesma arte, foi utilizada em quarta edição quando essa carta foi reimpressa. Tenho que falar sim. A artista Caia Fólio, junto com o seu marido, Phil Fólio, eles eram desenhistas do começo da história do Magic. Hoje eles são quadrilhos, inicias dos desenhistas famosos. Eles ganharam um prêmio Hugo por causa da sua webcomic, a Girl Genius. Mas antes de... Depois eles pararam de fazer Magic. E antes deles começarem a fazer a Girl Genius, eles faziam... XX Xenophile, que era um quadrinho pornô americano. chamado de Rúrkio. O Rúrkio é outro personagem que eu não faço ideia de quem seja. Ok, parece que eu sei sim, porque essa mágica atribuída a Dráfna, na verdade, foi trabalho de sua esposa Rúrkio. Então, eu presumo que Rúrkio seja esposa de Dráfna, que é uma restauradora particularmente boa. Que é um restaurador particularmente bom. Eu só sei que Rúrkio... Se Rúrkio é esposa de Dráfna, Dráfna é homem, porque isso aqui foi escrito em 94. E Deus do céu, como isso tudo era heteronormativo em 94. É uma coisa... Uf! Na real, todo o lance de Antíquotis é o... Galera fala, não, porque na época da Uduza que era bom. Mano, na época da Uduza era horrível a Lore. Meu Deus do céu. A Shinod era basicamente uma dominatrix, cuja função dela na história é ser gostosa e mostrar para os livros. Nessa época a Lore era em quadrinhos, não em livros. A função dela era ser gostosa, não é nem gostosa, gostosa, e mostrar para os leitores como ela é gostosa e brava e como ela curte sexo. Yeah! E é isso. Beleza, vamos gastar páginas e páginas e páginas falando sobre... E aí, como ela é? Ah, ela é gostosa. E do que ela curte? Sexa. E o que ela não curte? Ela não curte não sexa. Ah, e o que ela faz? Sexa. Ela é gostosa. Ah, e quem que é o... Quem são os amigos dela? Ela é serva do Misha. Ela transa com ele. Gente do céu! Pelo amor de Deus! Também tenho o que falar, Power Artifact é uma carta que não valeu nada por muitos e muitos tempos e de repente começou a jogar no Modern. E aí depois começou a jogar no Modern, começou a jogar no Legacy e no Vintage. Usando Paradoxal Outcome, usando ZRAM, usando coisas que voltam... Você faz deck com um monte de artefatos custo zero e essa é uma das maneiras que você tem pra voltar todos os artefatos de custo zero pra mão pra depois você baixar todos eles de volta e conseguir um level de Storm altíssimo. Empoderar Artefato, essa aqui é uma das cartas caras da coleção. Eu não vou falar preço de carta nessa série porque eu, como eu disse, eu pretendo que as pessoas continuam vendo isso. Eu tô contando com o fato de que essa série de vídeos vai durar pelo menos 5 anos. E 5 anos atrás essa carta valia um décimo do que ela custa. Não, um décimo é demais. Mas valia um quinto do que ela vale hoje. E eu espero que daqui a 5 anos ela valha mais ainda. Talvez não 5 vezes mais, mas vai valer mais ainda. Com o passar do tempo, é uma carta que está na lista reservada... É uma carta que eu chuto que esteja na lista reservada porque só tem uma rara de cada cor na coleção. Eu acho que a azul é Power Artifact. Quando a gente terminar as azuis, eu vou ter certeza. E ela joga muito no Commander e francamente não me surpreenderia se ela visse algum jogo no Legacy porque é o tipo de efeito merda que de repente ganha o jogo. Empoderar Artefato é uma aura de 2 manas que encanta Artefato. Todas as habilidades ativadas do Artefato Encantado custam 2 a menos até custar um mínimo de 1 mana. Se você é um cara bonzinho, se você gosta de ter amigos, você coloca isso num cajado da dominação. E aí em vez dele ter uma habilidade que custa 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4 e 1 a 5, ele tem uma habilidade que custa 1, outra que custa 1, outra que custa 1, uma que custa 2 e uma que custa 3. E aí ele fica muito mais forte. Se você cansou de ter amigos, você coloca isso num monolito de Basalto ou então num monolito sinistro. Assim, um monolito sinistro vai ser vira, gera 3 manas e paga 2 para desvirar. Então faz mano infinito. E o monolito de Basalto vai ser vira, gera 3 manas e paga 1 para desvirar. Então você tem mano infinito na metade do tempo. De qualquer forma, não é uma carta que tenha visto o jogo competitivo de verdade na vida, mas a galera do comando fez ela explodir em popularidade. Reconstrução, vocês lembram Ray's Dead? Ray's Dead é um mana preto volta uma criatura do cemitério para sua mão. Reconstrução, é a versão azul disso. Azul não revive criatura, mas azul conserta artefatos. Por um mana azul, volta um artefato do seu cemitério para sua mão. E é engraçado porque a galera do Old School, a galera que joga médica há muito, muito tempo, vê essa carta, encontra essa carta em pilha de carta e aí você percebe. Pô, em Antiquities, aqui no texto embaixo do nome do desenhista, não tem data. E aqui, do lado do... Aqui o desenhista assinou, o Anson Maddox assinou Anson 93, mostrando que ele desenhou essa arte em 93. E aí o cara fala, ah, essa é uma carta de alfa. porque aconteceu um erro de impressão em Reconstruction. Olha, não tem símbolo de coleção aqui. É uma carta de beta, no caso, por causa do formato da carta. Não tem símbolo da coleção. Os caras comeram bola, não colocaram o símbolo da coleção aqui. Então, uma pessoa que vê essa carta, pega na mão e não conhece, fala, ah, olha só, é uma carta de beta. Não, meu jovem, essa carta não saiu em beta, é Antiquities. Sábio de Latinã, esse aqui, eu sei que ela é incomum em Antiquities, foi reimpressa como Harry a 8ª edição. 2 mana, vira, sacrifica o artefato, compra um card. Mas eu acho engraçado como sacrificar artefato, sacrificar, tipo, eu não sei qual é a lógica, porque a tecnologia de sacrifício já existia. tem carta nessa edição que faz pessoas sacrificarem coisas. Mas o sábio de Latinã não fala, não usa a palavra sacrifício em lugar nenhum. Ele explica detalhadamente, ele fala, vire para comprar um card do seu Grimório. Toda vez que você usa a habilidade, você deve escolher um dos seus artefatos em jogo e colocá-lo no cemitério. Esse artefato não pode ser um artefato que já está a caminho do cemitério e uma criatura de artefato morta dessa forma não pode ser regenerada. Ou seja, sacrifica. E tem carta nessa coleção que fala de sacrificar. Mas, sei lá, eu acho que eles não tinham se tocado que, eu já expliquei porque que ele fala TEP em vez de mostrar o simbolozinho de virar. Não tinha essa tecnologia. A tecnologia de sacrifício já existia. Eu acho que a galera do design, a galera que escrevia as cartas, não tinha se tocado que sacrifício não necessariamente é um efeito, mas pode também ser um custo. Transmute Artifact, feitiço de dois manas, mais uma carta assinada aqui pelo Anson em 93, isso vai estar, você consegue ver aqui pelo lado da minha mãozinha aqui, está a assinatura dele aqui. Você, não, vou dar a versão curta e correta da carta, né? Essa é outra carta que brilha muito por causa do Commander. Em outros formatos ela não é grande coisa, é dois manas sacrificam um artefato, você procura um artefato no seu deck e coloca em jogo. Se o artefato que entrou em jogo custar mais caro do que o artefato que foi sacrificado, você tem que pagar a diferença em custo de mana. Então você pode, por exemplo, no turno 2, sacrificar o seu monolito sinistro para buscar uma lotus engalanada e tem que pagar os três manas de diferença que você já fez virando um monolito sinistro. Você consegue ver como no Commander isso é roubado, né? Mesmo que você sacrifique um artefato de custo 0 ou de custo 1, você pode pegar um artefato gigantesco no seu deck e paga o custo inteiro, dane-se. Nos formatos competitivos, eu francamente normalmente não vou ter carta de custo muito alto no meu deck. Essas foram as cartas azuis, então sim, eu imagino que Power Artifact seja a rara, porque eu sei que Retorno de Rurkill era incomum e eu sei que Sábio de Latinã era incomum. Então, ou alguém vai tirar a sarra de mim nos comentários, ou Power Artifact é a rara e se ela for a rara, ela está na lista reservada. Mas se ela é rara e está na lista reservada, isso faria com que essa não seja rara e não esteja na lista reservada. Possessão de artefato. Olha, uma coleção inteira baseada em artefatos. Eu acabei de dizer que todas as cartas no artefato interagem com o artefato. O preto vai, ó, suar a camiseta para conseguir trabalhar aqui, hein? Três mana encantar artefato. O artefato encantado causa dois danos no seu controlador toda vez que ele for virado ou uma habilidade dele for ativada. É uma carta merda, mas, ei, é a maneira que preto tem para lidar com o artefato. Engraçado porque isso, na verdade, era antigamente a maneira como o preto lidava com o artefato. Nem tão antigamente assim, até mirrodinha era isso. Preto não destruía artefato. Preto só fazia o jogador se arrepender de usá-lo. Eu acabei de falar que preto não destruía artefato. Filha da mãe! Essa aqui foi a única carta por uns bons 25 anos que é preta e quebra artefato. Agora saíram recentemente, já estamos com duas cartas pretas que quebram artefato. Uma de Commander e uma de... Não é Tarky. Coleção recente agora do T2, é... World of the Spark, acho. Enfim, a gente já tem duas cartas pretas que fazem o sujeito destruir artefato. Essa aqui ainda é a única da carta preta que destruiu o artefato alvo. É um encantamento que durante a sua manutenção você pode sacrificar uma de suas criaturas. Se você fizer isso, destrua o artefato alvo. E aí, essa é a coisa que me deixa tão irritado com o sábio de Latinã. A primeira palavra nessa carta é sacrifique. Eu honestamente não sei se isso é uma evolução do game design, se as pessoas perceberam que elas podiam... eventualmente os designers perceberam que o sacrifício podia ser tanto custo quanto efeito ou simplesmente isso foi o texto de cartas sendo escrito por duas pessoas diferentes e apenas uma das duas percebeu que sacrifício pode ser custo. A única carta preta que eles já até fazem até hoje... Até hoje. Estou gravando esse vídeo aqui em março de 2020. Falta um mês para sair o comando de 2020 e é possível que saia a carta preta da igreja de artefatos então. Raunt Wind Vento Assombroso o encantamento de quatro mana toda vez que um qualquer artefato em jogo for virado ou uma de suas habilidades for ativada ventos assombrosos causam um de dano no controlador daquele artefato. Eu juro que eu não entendo porque esta carta e esta carta existem na mesma coleção. Tudo bem essa aqui só afeta um artefato essa aqui afeta todos os artefatos. Mas pelo amor de Deus galera vamos combinar que são basicamente o mesmo efeito? A melhor parte desta carta é a arte. A arte é massa. Gremlins Ferexianos de novo a Amy Weber aí. Eu falei dela e não falei de uma parada da Amy Weber. A Amy Weber ela meio que largou a mão de Médico por um tempo. Ela pegou raiva de Médico porque ela tentou ela migrou para desenhar literalmente ilustrar livros infantis e ela não conseguia emplacar como ilustrador de livros infantis porque toda vez que ela mandava portfólio algum filho da mãe voltava para ela falando nossa você é a mina que desenhou o Time Walk nossa adoro Médico e ela fala tipo que bom cara e o meu trabalho e esse emprego eu vou conseguir as contas de casa você vai pagar? porque se você tiver eu quero trabalhar para você se você quiser pagar minhas contas eu trabalho para você e a gente fala do que você quiser mas se você quer só ficar falando de porra de Médico e gastando meu tempo mano vate então houve alguns anos em que ela não queria falar de Médico ela realmente escondia o fato de que ela tinha sido da ciência de Médico eu não sei se ela mudou de ideia ou não sei se ela percebeu que dá para ganhar dinheiro hoje com as artes de Médico que ela fez em 94 porque eu sei que recentemente ela voltou a falar de Médico voltou a dizer que curte voltou a assinar carta voltou a todas essas paradas ela não fazia ela tinha você mandava carta para ela assinar ela mandava você tomar no cu gremlins flexianos 3-1-1 vira ele vira o artefato alvo enquanto os gremlins continuarem virados aquele artefato não desvira e você pode escolher não desvirar os gremlins flexianos na sua fase de desvirar olha agora engraçado olha os gremlins eles parecem os lêmulos e elópteros isso eram os flexianos da primeira geração ainda não tinham decidido o que seria flexia ou qual a aparência dos flexianos ou qual é a diferença a história só dizia que os flexianos tinham tomado controle da mente do Mishra e feito algo horrível colocado ele contra o seu irmão e isso desencadeou uma gigantesca longa e terrível guerra mas e aí o que são os flexianos aparentemente são os ursinhos de pelúcia anorexco velho isso que é flexiano é e eles viram artefatos terrível assustador uuuuh sacerdote de ogmoth os cara acabaram de fazer flexiano que é ursinho de pelúcia e aí arremata falando que o sacerdote de ogmoth é um fucking padre cyberpunk robótico com o sangue bombeando da mão pro pulso e com os pescoços também ao mesmo tempo eu adoro e odeio essa inconsistência de magic do começo dos anos 90 sacerdote de ogmoth 2 vira sacrifica um artefato gera mana preto igual o custo daquele artefato de novo igual o sábio de latinã ele não fala pra você sacrificar um artefato ele explica longamente como você joga você pode usar essa habilidade com a mágica de interrupção e que gera mana igual o custo do artefato mas quando você faz isso aquele artefato vai ser destruído e não pode vai ser descartado meu Deus do céu descartado e não pode ser regenerado e não pode toda explicação pode ser vida sacrifica porra do artefato e essa é uma cartinha aleatoriamente boa tá ligado eu gosto desse efeito dá pra gerar muito mana com isso poltergeist zênico essa é uma arte que eu acho bizarríssima porque olha pra essa arte para de ler não lê a carta não lê a carta olha pra arte você que tá lavando louça só olha pra arte ok fala pra mim sobre o que é essa criatura isso é uma criatura a criatura representada é o mago de azul é o mago de marrom ou é o livro a resposta quer saber quer saber bota um comentário aqui com a sua resposta mago azul mago marrom ou livro ok dá pra colocar uma enquete no youtube se dá pra colocar uma enquete no youtube eu vou colocar uma aqui em cima eu não sei se dá isso é uma parada que dava antigamente eu não sei se eles ainda deixam de fazer isso a resposta é nenhuma das anteriores o poltergeist zênico é invisível é um poltergeist ele é um fantasma que possui objetos e é isso que ele faz 3 menos 1 barra 1 vira o artefato alvo que não seja uma criatura torna sua criatura artefato como poder e resistência igual ao seu custo até a sua próxima manutenção não é até o fim do turno é até o começo do seu turno seguinte então você pode fazer isso fazer isso no seu turno não atacar com o artefato e bloquear com ele porque você faria uma coisa dessas porque você pode quando essa carta foi reimpressa na quinta edição eles fizeram uma arte que parece mais um fantasminha mas é muito bizarro como o poltergeist zênico é a única criatura que não está na arte da carta essa é a carta que eu sei que é a rara da coleção isso é uma rara e não está na lista reservada ela foi reimpressa em Chronicles e ela foi reimpressa novamente em nona edição 6-6-6 voa a iniciativa na sua manutenção sacrifica um artefato ou vire o demônio de Ogmoth e te causa 2 de dano isso é uma versão do senhor das profundezas que come artefatos e não criaturas ao mesmo tempo enquanto as profundezas voam e atropelam o demônio de Ogmoth ele voa e tem iniciativa não é tão bom quanto mas o senhor das profundezas se ele fica com fome ele te dá 7 de dano o demônio de Ogmoth é mais gente fina ele dá 2 de dano e aí é nóis tá suave mais um exemplo de como os ferexianos na verdade já sabia que cara será que originalmente eles pensaram em fazer Yogmoth como uma classe de ferexianos porque os gremlins ferexianos são ursinhos de pelúcia mas o sacerdote de Ogmoth e o demônio de Ogmoth os dois são robôs cyberpunk biomecânicos malandrões tipo do mal extra-gótico e aí é como que chama é cyber-goth que chama isso aí aquela galera que vai pra rave com uns conduites amarrados na cabeça sei lá cara muito velho pra essas coisas e essas foram as cartas pretas as emelias nós começamos com explosão de artefato um mana mágica de interrupção anula qualquer artefato anula mágica de artefato alvo eu acho muito bonitinho como em alfa tinha estilhaçado dois manas destruir o artefato alvo você quebra o artefato que tá na mesa agora em antiquities tem explosão de artefato um mana anula o artefato então por dois mana eu quebro o artefato na mesa por um mana eu quebro o artefato na pilha justo justo isso meus amigos isso é o que a gente chama de balanceamento você faz uma carta que é situacionalmente melhor ou pior e aí você faz um custo dela mais barato você pensa nas outras cartas que já existem e você faz o custo da carta nova baseado nisso pra evitar que o jogo fique demasiadamente poderoso ou demasiadamente fraco eu sei que parece óbvio mas se você acompanha os lançamentos de médicas recentes você vê que não é tão óbvio assim a tog a tog a tog a tog a togão esse aqui tem bastante história pra contar agora vai segura uma meia hora de vídeo aí as artes de magic nessa época eram uma parada desse tamanho literalmente desse tamanho tem múltiplas entrevistas do Richard Garfield do do Jasper eu tenho um vídeo sobre um link para entrevistas do Jasper Mifors na qual ele explica que as artes tinham que ser desse tamanho porque esse é o tamanho do scanner gente estamos falando de 94 computadores não eram um lugar comum sempre tem um maluco que fala ai mas a internet nasceu em 95 tem um velho internet nasceu em 95 na casa do do riquinho rico nem o riquinho rico quem que era o o coronel que dava ordem no riquinho rico esse foi o cara que tinha só exército e multibilionários tinham internet nessa época computadores eram raros caros e trabalhosos equipamento para você transferir um desenho para o computador era dificílimo as impressões dessa época ainda eram totalmente analógicas os carimbos os textos das cartas ainda eram feitos com carimbos então para você conseguir um scanner era muito muito caro o que a Oasis tinha era desse tamanho então as artes tinham que ter esse tamanho ai o Jasper Mifors foi lá e fez uma arte desse tamanho mostrando esse brother comendo um barco está vendo aqui no canto inferior direito e no canto inferior esquerdo da carta tem umas paradas inclinadas as duas estão com as marcas de dentes do Atog mas na arte na arte completa fica claro que isso é um barco por isso que tem cordas aqui cordas aqui e cordas do outro lado também mostra que são as cordas amarradas no maço do barco o Atog está comendo o barco o lance é que nessa época de média que não tinha raças bem definidas você mostrava um barco com um bicho roxo sorrindo sei lá mano é um goblin noturno sei lá é um goblin sifilítico sei lá que porcaria é essa é um goblin no barco sei lá goblin marinho corta esse barco e ai os caras cortaram o barco da arte e focaram no Mr. Tooth o vocalista dos Muppets é o vocalista? hum Dr. Teeth and Electric Maiden não é Mr. Tooth Dr. Teeth confundi os nomes e o Atog lançou um mega ciclo não é realmente um ciclo porque não está na coleção inteira de antiquities mas depois dele veio o Foratog em Miragem o Cronatog em Visões Auratog em Tempestade e qual que eu estou faltando? ah e o Necratog em Alísios então a ordem é outra né eu sou idiota foi Foratog Cronatog Necratog Auratog isso e o Atog original que já tinha todos eles são criaturinhas que sacrificam uma coisa para crescer e aí lá em Odisseia vem os Atogs de duas cores que sacrificam coisas diferentes para crescer menos e o Atog Atog que sacrifica Atogs para crescer um montão tem um monte de história a respeito do Atog esse bicho aqui ele já era poderoso quando nasceu porque primeiro porque dois humanos um dois eu sei que parece resíduamente fraco hoje em dia na época não era e o lance de você sacrificar um artefato para ganhar mais dois mais dois com o tanto de artefato de custo zero que tinha na época custo zero custo um artefatinho meio meio whatever mano você estava uma porrada de 5 a 8 de dano assim e geralmente não precisava mais do que 1 a 10 para ganhar o jogo Magic nessa época era muito jogo de atrito era muito bicho se batendo tá ligado bicho no bicho baixei um anjo serra você não conseguiu matar você perdeu e o atogão tá aí quebrando essa conta detonate x e um vermelho destrói o artefato do alvo onde x é o custo dele e causa x de dano no dono daquele artefato tem a explosão do artefato que anula tem o detonate que destrói tem o atog que come o que mais que a gente viu aqui nossa foi só isso estou há 10 minutos falando vermelho falei 3 cartas jogar de vermelho nessa coleção devia ser daoríssimo ferreiro ou não finalmente uma carta realmente ruim 2-1-1-1 na sua manutenção você pode virar e sacrificar um artefato para colocar um marcador mais um mais um na criatura alvo esquemão hein tipo nem tenho o que falar sobre ele a arte é uma merda a carta é uma merda é falou agora estamos falando de carta divertida artesãos goblins eu adoro essa carta por tantos motivos entendam o meu pai tanto meu pai quanto minha mãe são engenheiros minha mãe trabalhava em 94 ela trabalhava na empresa de energia no equivalente pernambucano a eletropaulo que agora é enel né a celp e meu pai trabalhava em empresa de gases industriais ambos tinham EPIs ambos tinham e trabalhavam de fato com esse tipo de capacete e eu ia visitar eu era um jovem elbinha tá ligado eu ia visitar no escritório e tinha um relógio de ponto bem parecido com esse aqui que é minha mãe e o meu pai tinham que pegar sua ficha colocar no relógio e puxar a alavanca pra marcar o ponto e tipo mano é exatamente isso é eu via o emprego dos meus pais vamos lá o que são esses goblins que trabalham vestidos vestidos igual meus pais no ambiente igual meus pais o mano barra um quando você jogar um artefato vira e joga uma moeda se der cara anula a margem de artefato que você controla se der coroa você compra um card ou o contrário não sei se eu posso ser trocado o card e o coroa por favor não me corrigir por causa disso não muda em absolutamente nada o efeito da carta joga a moeda ou você estraga o seu trabalho ou você fez ele de graça maravilha fantástico são goblins trabalhando esse aqui está comendo cola mas o do lado dele está lendo um manual de como fazer então talvez dê certo adoro essa carta mecânicos orc 3-1-1-1 vira e sacrifica um artefato dá 2 dano em qualquer alvo está vendo porque a toga era tão bom tudo bem que você tinha que não ser bloqueado tudo bem que todos os defeitos da toga a respeito dessa carta são perdoados pelo fato de que ele não tem que virar para usar Shatterstorm a cólera de artefatos 4-1-1 enterre todos os artefatos exatamente igual a cólera de Deus mas para artefatos e eu acho essa arte curiosamente bonita não faz sentido eu gostar tanto dela porque quando você para para olhar ela é mal feita não faz sentido o líquido se esvair do cálice nessa forma que está voando o líquido à direita e por cima e além do que parece muito pouco líquido para a quantidade de líquido ou ele é muito muito viscoso ou tem muito pouco líquido e se o cálice caiu de lado das duas uma ou ele caiu e quebrou o bocal e o pezinho ou ele caiu e se retorceu mas ou isso já está caído mas já está caído e isso é o chão não a parede o que está acontecendo com a posição desse cálice cálice Elba já falou bastante sobre essa carta ela não é tão boa assim então ela é essa carta é fantástica essa carta foi relançada na edição fiquei mal animado é uma bruta carta forte Argotian Pixis novamente não existia proteção contra artefato nessa época o verde todavia já era conhecido por odiar artefatos então meio que combinando com os cavaleiros que odeiam uns aos outros cavaleiro branco cavaleiro negro Argotian Pixis dois mano dois um proteção entre aspas contra artefatos ela não pode ser bloqueada por criatura de artefato e ela não toma dano de criatura de artefato mesma coisa os Argotian Trifolk ou não acabei de ver que ela não pode ser bloqueada por artefato esses Trifolk podem só que eles não tomam dano de artefato e outra coisa as Pixis elas não tomam dano de criatura artefato os Tritões os Entes de Argotianos não tomam dano de artefato nenhum interessante nenhum dos dois tem proteção e cada um dos dois é bom em uma determinada situação Druid of Citanel dois mano um barra um toda vez que o oponente fizer um artefato ele ganha o Druid of Citanel ganha um marcador mais um mais um ai que delícia contra Affinity imagina crumble crumble é a versão verde de espada em arados destrói o artefato alvo não pode ser regenerado e o controlador daquele artefato ganha vida igual ao seu custo de novo antigo destrou-se uma versão para artefatos de várias cartas do Magic e na real tem que eu estou pulando Flavor Text não sei nem por que após gente do céu esse Flavor Text não sairia hoje mas nem que colocasse uma arma na cabeça do Edkinson essa citação eu estou apenas traduzindo o que está na carta após o estupro da Floresta Argotiana após o o reino dos artífices as fadinhas de Argot tornaram suas mágicas uma coisa mais prática Urza e Mishra lutavam muito na Floresta Argotiana foi onde foi a grande batalha final onde aconteceu a explosão do Silex porque foi onde o Urza encontrou as pedras que viraram sua centelha Choros assustadores nós ouvimos em nossos sonhos à medida que a Floresta morre ah isso ok ouvimos gritos assombrosos em nossos sonhos à medida que a Floresta morre uma morte causada por máquinas Drudstanul enlouquecido pela caída de Argot os Drudstanul encontravam paz apenas na batalha e aí você vê que o Urza e o Mishra definitivamente não foram uma coisa boa para a Floresta Argotiana os espíritos de Argot oferecem nova vida para aqueles que se arrependem de escravizar de permitir que máquinas escravizem seu trabalho e Argot Argot luta contra Vingador de Gea 3 Manas tem o poder de resistência igual ao número de artefatos que os seus oponentes controlam mais um após a destruição de Argot Gea Gea aceitou instilar uma porção de seus poderes em alguns dos seus soldados mais poderosos perceba como isso aqui tinha tudo para ser uma criatura lendária é o Vingador de Gea não existia lenda na época nada nessa coleção é lendário não existia tecnologia de lendas ainda Power Elite toda vez que um artefato de um oponente for virado ou ativado você ganha um ponto de vida a Floresta de Argot desenvolveu uma resistência a intrusos mecânicos Canção de Titânia essa é uma carta que me irrita lembra do Poltergeist idêntico que a gente viu que ele transforma artefatos em criatura artefato bom então transformar artefatos em criaturas é uma habilidade preta nessa época certo em 94 é isso assim que funciona a gente sabe que a Color Pie mudou ao longo dos anos e várias coisas mudaram de cor por exemplo Ritual Sombrio na época era preto hoje em dia seria vermelho normal então a gente viu o Poltergeist chêntico é preto e ele transforma artefatos em criaturas normal vamos ver o que essa canção de Titânia faz aqui 4 humanas encantamento todos os artefatos não criatura tornam-se criaturas e artefatos com poder e recente igual ao seu custo oi que none of the fuck amigo como que você então é isso transformar uma criatura em artefato é preto o contrário transformar um artefato em criatura é preto transformar todos os artefatos em criaturas é verde essa é a lógica ah mas pode ser porque a canção de Titânia também tira as habilidades do artefato eu não acho que isso justifique eu acho que isso é só os caras fazendo cagada Poltergeist ele é um fantasma e fantasmas são pretos e não importa o que ele faça ele é um fantasma ele é preto não quero nem saber priu vamos começar então os artefatos da coleção amuleto de Krug 2 mana paga 2 previne um de dano em qualquer alvo eu achei essa carta fantástica e agora eu vou propositalmente pular o slivertexto das cartas porque eu estou vendo que o vídeo já está com 50 minutos e de novo eu não quero o vídeo de 2 horas minha garganta não aguenta quando eu vi essa carta eu achei que ela era fantástica nossa mano eu pago 2 mana para prevenir um de dano então se meu oponente me bate com um bicho 2-2 eu pago 4 mana e eu não tomo dano nenhum e foi aí que foi exatamente assim que eu aprendi a merda que é mono artefato poli artefato e artefato contínuo amuleto de Krug ele é um mono artefato lembra não existe símbolo de virar então quando é um mono artefato significa que ele tem uma habilidade ativada e como parte do custo dessa habilidade você deve virá-lo então o amuleto de Krug ele é igual um curandeiro samita exceto que você paga 2 mana para usá-lo paga 2 e vira previndo de dano em qualquer alvo voltamos a conhecer a cidade de Krug quando Traxos aparece agora em nominária 4 mana 77 atropelar Traxos fazendo de Krug ele é o dragão mecânico que destruiu a cidade de Krug e bom diabos eu acabei de falar que eu não ia ler flavor text alguns dos primeiros aliados de Urza foram o povo de Krug como um sinal de amizade Urza deu aos curandeiros da cidade amuletos poderosos depois milhares fizeram jornadas a Krug buscando cura aumentando muito a glória da cidade ok eu tenho que dobrar se torcer nessa época a Lord Magic era contada de maneira terrível isso era contado em quadrinhos só que a Wizards vendeu os direitos dos quadrinhos para empresas diferentes um em Nova York e um na Califórnia então saia quadrinhos falando de Magic na costa leste e na costa oeste naquela época praticamente não existia internet então as coisas eram tudo por carta as empresas talvez soubessem que existia outra empresa que também fazia quadrinhos de Magic mas elas não conversavam entre si a respeito do roteiro e a Wizards estava cagando a Wizards não conseguiria se importar menos com o roteiro nem que eles tentassem o que aconteceu nós temos uma lore que era publicada de maneira irregular em lugares diferentes para públicos diferentes com preço diferente e a lore era contada ignorando completamente qualquer outro qualquer outro sinal de continuidade tá ligado era terrível então terminava que era muito mais prático fácil e agradável acompanhar a lore lendo os malditos flavor text das cartas você conseguia acompanhar você sabia o que estava acontecendo é claro você não sabia os detalhes mas você sabia você dava para entender que ok Urza ele é um artífice e ele fez aliados em Krug e ele destruiu a floresta de Argote Mishra ele é um artífice e ele fez aliados na caverna de Coilos e ele destruiu e ele também destruiu a floresta de Argote hum Urza destruiu a floresta de Argote o que será que aconteceu e aí é a história de The Dark que é a próxima coleção relógio da Armageddon temos aqui de novo a Amy Weber é um artefato contínuo então a habilidade dele é estática no caso hoje é desencadeada na época chamava estática você coloca um marcador no relógio da Armageddon em cada uma das suas manutenções no fim da sua manutenção o relógio da Armageddon causa dano em todos os jogadores igual ao número de marcadores nele qualquer jogador pode pagar 4 manas durante a manutenção para tirar um marcador do relógio mano isso aqui no deck de prolifera vai ficar da hora em a Altaria Shnode eu já falei da Shnode como a Shnode é a a gostosona do rolê é a Dominatrix BDSM e sério eu até vou pedir para o Xixila não colocar uma imagem da Shnode aqui porque Not Even Kid é capaz que o Youtube desmonetize o vídeo por isso mas fique à vontade de procurar no Google ela é uma gostosona BDSM cheia de espinhos e couro apertado cuja única personalidade era ser gostosona do BDSM ela curtia tortura e sangue nossa como eu sou feme fatale como eu sou ruim e ai 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 isso o cara fala que a história dessa época era muito bem escrita não a história dessa época era maior ok enquanto hoje a gente tem dois parágrafos no site nessa época a gente tinha duas empresas fazendo quadrinhos e ai depois isso virou um livro de 3 mil páginas mas dai para dizer que era boa boa de verdade não é não sinto muito mas não é não armadura de batalha de a Shnode nossa é da Shnode olha como é cheio de espinhos e agressivo e é Shnode é muito má essa carta junto com Ardenal de Taunos ela é relevante mas eu vou eu vou falar das duas mais pra frente aí olha essa invenção horrorosa claramente ilustra porque a tenente de Mishra essa é a Shnode era temida tanto pelas suas tropas quanto pelos seus inimigos yeah como a Shnode é má transmogrificador da Shnode caraca vai arruma outra mulher velho dá outra coisa a coleção inclusive eu demorei muito tempo pra aprender que a Shnode era mulher quando essas cartas eram novidades não tinha GB de Magic no Brasil eu fui conhecer GB de Magic quando eu era grande quando eu falava inglês quando eu conseguia pagar trabalhar pra juntar dinheiro pagar a conta pra ir pros Estados Unidos passear e aí que eu vi GB de Magic antigo e vi tipo nossa essa é a Shnode e aí eu vi as cartas dela em vanguarda e falei nossa essa é a Shnode primeiro é a Shnode é uma mulher uau segundo essa é a Shnode na época eu era jovem para dizer mas hoje em dia eu só fico tipo você precisa cara Magic já é um jogo super divertido você precisa de peitos pra vender transmogrificador Shnode um ano um ano artefato vira e sacrifica bota o marcador mais um mais um na criatura alvo ela agora é um artefato você já deu uma pinçada aqui tentar acelerar aqui galera Ariete 2-1-1-1-1 foi uma bando de novo eu não preciso ler o que a carta faz não é o foco do vídeo essa carta é uma merda essa carta sempre é uma merda eu não tenho nada a falar com ela ela foi reimpressa em quarta e eu acho que em quinta edição mas isso é book do book velho ela era ruim na época continuou ruim depois e só piora cada dia que passa tablete de bronze esse é interessante lembra que nessa época Magic era jogado com uma aposta você apostava cartas e se você perdia a aposta você perdeu a aposta quando você começava o jogo você comprava 8 cartas não 7 e a oitava carta que você comprava era a sua aposta você não escolhe o que você está apostando então era era meio assustador cara as vezes você se você ganhar você ganha uma montanha mas se você perder você perde sua Black Lotus o tablete de bronze ele é um artefato de 6 manas entre o jogo virado e deve ser removido do seu deck caso vocês não estejam jogando apostando paga 4 e vira você troca o tablete de bronze por uma carta do seu oponente a menos que ele pague 10 de vida ah troca o controle não eu não disse troca o controle eu disse troca ah então no fim do jogo eu devolvo não você não entendeu meu amigo você troca o tablete de bronze entra o jogo virado paga 4 vira e sacrifica troca ele por uma carta do seu oponente a menos que o oponente pague 10 de vida sim mas troca até quando troca trocado a carta é sua agora agora o tablete de bronze é uma carta do seu oponente que ele vai levar para casa quando o jogo terminar e a carta da qual você deu alvo é uma carta sua e você vai levar ela para casa quando o jogo terminar e parte de mim eu tenho que admitir parte de mim gostaria de jogar assim ainda hoje em dia imagina que fantástico que assustador quanto custaria essa carta se ela não fosse banir de absolutamente todos os formatos quanto custaria essa carta se realmente fosse uma carta que pode obrigar o seu oponente a trocar qualquer carta que ele tem qualquer permanente que ele tem por ela ok ela só dá alvo em permanentes mas são permanentes pode ser terreno planetária criatura artefatos e qualquer coisa e não é que destrói qualquer coisa você pega para você será que as pessoas jogariam com ela será que as pessoas jogariam sem ela será que é claro se ela não fosse banida será que existiria muito chororô para que ela fosse banida como seria esse mundo em que cartas podem obrigar trocas entre jogadores candelabra de taunos uma carta uma das cartas mais caras da coleção e que ela ela parece roubada aí você entende como ela funciona ela continua roubada mas é muito menos roubada artefato de humano paga x desvira x terrenos porra então ela qualquer artefato que gera dois qualquer terreno que faz dois humanos é humano infinito então essa é a parte que ela parece roubada mas lembrem-se ela é um mono artefato então você paga x e vira para desvirar x terrenos aaaah entendi ela continua sendo roubada desculpa ela continua sendo roubada não é tanto mas é roubadinha ainda estátua de barro essa aqui foi reimpressa em quarta e quinta edição e eu quero dizer que não acessa também se bem que tudo foi reimpressa em quinta edição quinta edição é gigantesca 4,3,1 regenera fala de taunos o assistente de ursa como era o grande assistente de ursa que criou esses guerreiros e que depois que ele criou esses guerreiros ursa transformou taunos em um mestre é e aí agora essa carta de 94 25 anos depois sai a carta do taunos em comanda 2019 ou comanda 2018 eu realmente não lembro qual dos dois mas foi gradualmente recentemente a ave mecânica é igual a besta mecânica de alfa só que é uma ave então em vez dela ser 7,4 ela é só 4,4 voar e aí tem todo um texto complicado explicando como funciona marcador mais 1,0 e que ela gasta marcadores e que depois pode pagar pra colocar marcador colosso de sardia então eu já expliquei como nessa época um bicho 3 mana 2,2 era justo um bicho 2 mana 2,2 era bom ok um bicho 3 mana 3,3 seria na real existia existia o sad troll ele é 3 mana 3,3 desde que você tenha mana vermelho e um pântano então até existia algumas criaturas que se tiver as cores certinhas você consegue 3 mana 3,3 colosso de sardia 9 mana 9,9 ele é gigantesco velho caraca nessa época não, não era a maior criatura porque Leviathan saiu em não, não saiu saiu em The Dark então é essa aí era na época a maior criatura de Magic desbancou derrubou a força da natureza que era 8,8 colosso de sardia mano 9 mana 9,9 yeah mas geralmente uma criatura com poder resistência igual ao custo tem que ter cor né pra ser incolor tem que ter algum defeitinho porque senão pô, isso não é roubada colosso de sardia não desvira na fase de desvirar ou você tem que pagar 9 mana pra ele desvirar e nunca mais ouvimos falar nada de sardia quem se importa com sardia, né o que será sardia será que sardia é uma terra de gigantes ou é uma terra de criaturas se não desviram porque tinha o homem de bronze o homem de bronze sim saiu de Arabianites e aí ele veio com a história de que gente o robô tem que pagar mano pra desvirar o robô forte parrudo tem que pagar mano pra desvirar ele era um 3 pagava um mano colosso de sardia 9,9 paga 9 o que será é uma de cor essa carta é horrorosa não tem nem o que falar sobre ela é poli-artefato aqui ó isso é um exemplo poli-artefato isso sem ver que você pode usar a habilidade dela várias vezes pro turno paga 3 e descartam a carta aleatoriamente de sua mão dá mais um mais dois até o fim do turno até o fim do turno é culo amaldiçoado 4 mano artefato contínuo os seus oponentes agora eu não sei eu acho que é todos os oponentes e se for todos os oponentes essa carta até vira no comando a mão máxima dos seus oponentes desde a de ser 7 e agora é 4 o mais importante nessa carta é o nosso amiguinho o bonequinho do Stuffy Doll essa criaturinha esse bonequinho de palha ele é usado em Eculio Amaldiçoado ele é usado no Eculio ele é usado na Prensa Negra ele é usado no Rito de Lash Hack e aí ele vai ser usado lá em Espiral Temporal no boneco empalhado que é exatamente quem e o que ele é ai nossa olha de novo como a Ashnod é brava gente a Ashnod inventou várias técnicas de tortura que faziam as vítimas a milhas de distância implorar por perdão como se o final com F maiúsculo tivesse chegado ai nossa a Ashnod é tão malvada ó dragão mecânico essa é uma ótima na lore de novo não apenas a lore era escrita sem os casos começarem com ninguém como era escrita longe da Wizards como o Wizards não estava nem aí para a lore na lore os dragões mecânicos eram máquinas de destruir massa terríveis os dragões mecânicos eram trens de guerra firexianos que destruíam cidades inteiras eles tinham capaz de destruir países inteiros Traxos o flagelo de Krug ele é um dragão mecânico e ele mostra o que é um dragão mecânico quatro humanos você vai estropelar quatro humanos você vai estropelar mas esse aqui é o dragão mecânico original esse é o dragão que fazia o Urza evacuar cidades olha, olha aqueles que acreditavam que as cidades de Krug jamais cairiam para as forças de Mishra severamente subestimaram o poder de suas máquinas de guerra dragão mecânico é um bicho do mal velho vamos ver como é esse bicho do mal três manos olha só o custo começou bem 1 barra 3 ele deve ter uma habilidade muito foda vamos ver as habilidades dele paga dois ganha mais um mais zero até o fim do turno claramente uma razão para você sair correndo na coleção que tem três cartas para carregar artefato a porra do bicho que é três manos um três cresce é o terror da guerra Deus do céu bengala de feldon essa trinta saiu em antigo saiu aqui em antiquities ela saiu em chronicles ela saiu em quarta edição ela saiu em quinta edição é engraçado porque antes dessa coleção sair não existia deck de tombar grimório mas a bengala de feldon já era um side contra ela contra essa estratégia desde sempre paga um é um artefato vira e sacrifica ah, perdão vira, exila ela embaralha o seu cemitério no seu grimório Silex Gogotiana essa é a bomba de Hiroshima do mundo de Magic the Gathering e eu faço essa comparação sem medo ela foi propostamente criada para ser o equivalente a uma explosão nuclear capaz de abalar completamente o mundo e rever a história o Silex Gogotiano foi quebrado por Urza no coração da floresta de Árguas e da floresta argotiana a explosão do Silex destruiu o continente de Árguas inteiro o que vaporizou o continente virou migalhas a a explosão causou um inverno nuclear que durou milênios a explosão foi tão poderosa que perfurou outros planos a maldição de Feroz que mantinha o plano de Urgroth protegido contra invasores planetas foi derrubada pela explosão do Silex Urgroth e Dominária são planos diferentes isso cara foi uma explosão gigante foi uma explosão que acabou a guerra a única uma única explosão que dizimou de uma vez só todas as forças do Urza todas as forças do Mishra e Urza sobreviveu porque ele tinha acendido e virado um plano de alta quatro para baixar paga um vida e sacrifica destrói todas as cartas de Antiquities incluindo o Silex Gogotiano tipo na moral velho eu gosto pra caramba desse nome Silex Gogotiano olha imponente da sua educação mais tenra os irmãos sabiam que nenhuma invenção humana poderia resistir os verdadeiros mestres de Dominária ou seja Tram fichinha Ferexianos fichinha Eudrazi é nada brabo mesmo são os Gogotianos irmão não posso esperar a coleção Return to Gogotia eu espero que tire o Nick que é uma antes da Lore porque senão esse negócio ia ser horrível Grape Shot Catapult também foi reimpresa 32 mil vezes 4, 2, 3 vira de um de dano na criatura que voa eu não tenho nada a falar sobre essa carta desculpa Torre de Marfim desde 1994 com bando com prensa negra pra te dar vida enquanto arranca a vida dos oponentes artefato de 1 mana na sua manutenção você ganha 1 de vida pra cada carta na mão além de 4 e eu acho essa arte a arte dela é particularmente bonita tomo de Jalum Jalum J eu não lembro o nome do cara mas as iniciais do designer que criou essa carta são JLM primeiro nome no meio do nome final JLM 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 é o livro do Jalum e eles realmente mantiveram o hábito de fazer isso com livros em Magic por muito muito tempo vários livros em Magic em coleções em tudo são basicamente as iniciais da pessoa que inventou a carta transformadas em uma palavra um artefato paga 2 vidas compra uma carta e descarta uma carta essa relíquia é responsável pelas vitórias do Urza eu recomendo qualquer um galera deem uma lida nos favor text Midstone agora sim agora estamos falando sério vou explicar qual é o lance da Midstone e a Wickstone essa é a base da Lord Antiquities os dois irmãos Urza e Mishra eles eram arqueólogos e artífices e eles encontraram na caverna de Coelos essas duas pedras Midstone e Wickstone cada uma das pedras tinha um poder indescritível e quando o Urza e aí tipo cada um deles tem uma das pedras e toda a guerra dos irmãos é porque cada um quer a pedra que o outro tem porque mano força-se se você é meu irmão essa pedra vai me dar poder além dos meus mais viajados sonhos essa pedra vai me considerar o mundo eu vou ser o senhor de todo o multiverso com essa pedra isso aqui é tipo um dos artefatos mais poderosos da história do Magic the Gathering entendeu é a razão da Guerra dos Irmãos os olhos de Urza os olhos de gema do Urza são a Midstone e a Wickstone porque as duas juntas viraram uma centelha de Plenauta e transformaram o Urza no Plenauta de um mero mortal transformaram ele no Plenauta mais poderoso que já existiu agora vamos conhecer o que faz a Midstone um dos artefatos mais poderosos da história do Magic quatro mana bom custo todas as criaturas atacantes ganham mais ou mais zero uma merda não é nem para ser todas as suas criaturas atacantes ganham mais ou mais zero são todas então as do oponente também batem mais forte isso aí irmão te ferra aí Milstone muita gente muito novato pergunta por que a estratégia de colocar cartas do topo do Grimório no cemitério é chamada de Mil deck de Mil Milar vou milar você nossa matei ele milando ele eu tenho um deck de Fenax eu tenho um commander de Fenax de Mil e aí eu consegui milar dois oponentes mas o terceiro me matou por que Mil? de onde veio Mil? o que tem a Mil a ver com isso? conheçam Milstone literalmente a pedra de fazer Mil Mil em inglês é Moe Milstone monotefato de dois manas paga dois e vira coloca as duas cartas do topo do Grimório de Eldor Alvo no cemitério daquele jogador essa foi a origem desse termo dessa técnica e dessa estratégia com a Milstone você lembra que eu já falei que os jogos eram muito muito atrito muito demorados você achava todo mundo fazia criatura meio merda e passava boa parte do jogo tentando acertar uma porradinha aqui e ali com a Milstone você não precisa mais disso você eu realmente tenho que cortar o bigode subiu o pelinho pro nariz está incomodando com a Milstone você não precisa de mais nada disso você pode só enrolar o jogo e ir derrubando carta do deck do seu oponente e o deck dele vai acabar antes do seu e ele perde e você ganha duas por turno era assim que me lava em 94 máquina de guerra do Mishra 7 mana 5 5 forma a banda yeah na sua manodição descarte o gato da sua mão ou ela te dá 3 de dano não tem nem o que falar cara nem o que falar exceto pela arte da Amy Webber que eu gosto parece Dr. Seuss mas eu gosto obelisco do desfazer moro o artefato 1 mana pra baixar paga 6 e vira volta um permanente em jogo pra sua mão quando você não tinha e essa carteira é utilizada quando você não tinha não tava jogando de azul você não tinha esconjurar e você por alguma razão você queria reutilizar uma aura ou algum efeito de criatura quando entra em jogo essa era a sua única opção JJ Style obelisco do desfazer era isso ou muda estratégia Onuleto isso aqui era um monstro lembra que eu tava aqui falando como na época 3 mana 2 2 era uma criatura justa e competitiva então esse Onuleto aqui ele era 3 mana 2 2 já tá justo e competitivo mas podia ser em qualquer cor ou seja joga em qualquer deck e quando ele morre você ganha 2 de vida pata que poriu isso é uma carta com 100% vantagem isso era isso aqui é a fera das demandas de 94 você coloca ela em todos os decks ela é boa ela é forte e não existe nenhum deck em que você não queira essa carta é boa é forte é barata bate muito recupera a vida resolve todos os seus problemas cara todos eles Ornithoptero 0 mana 0 2 voar é o que mais eu posso falar sobre essa carta além de sua magnífica arte da vinteana foi reimpresso em um milhão de coleções em Chronicles quarta quinta sétima oitava não acho sétima não oitava nona décima mirodin será que mirodin foi hoje uma vez que Ornithoptero foi reimpresso é um clássico do Magic 0 mana 0 2 fly e é engraçado como na época isso aqui era usado em Dequiagro nem equipamento a gente tinha era só turno 1 Ornithoptero turno 2 força gigante bate 2 voando e com a 2 4 voando turno 2 você era o rei do parquinho bairro primordial essa é a carta que geralmente me faz lembrar que a Caia Folio desenhava pornografia passou uns bons anos desenhando pornografia é é isso cara a barreira viva lá de alfa pega nada eu falo de um saco saco escrotal desenhado na carta é deu um um beozinho mas par de peitos de barro passou batido eu acho interessante como essa carta de fato nunca gerou polêmica Hakalite Deus do céu lembra aquilo que eu falei sobre o amuleto de Krug que eu achava que ele era muito bom porque com 4 mana ele previne o dano de recantura 2-2 o Hakalite é a mesma coisa só que é 6 mana mais 4 para ativar 10 mana e volta no fim do torno o grande chocante dessa carta é a arte de verdade a arte e o Flavor Text que de verdade resume o Magic essa técnica que o Christopher Rush faz e eu tive a oportunidade de falar com ele o Christopher Rush já é falecido eu conheci e passei um longo tempo discutindo sobre como ele fazia isso isso é uma mistura de aquarela e lápis de cor e talvez vocês que sabem desenhar estejam falando nossa Elba é claro isso mas para mim quando eu vi isso pela primeira vez em 94 minha mente explodiu olha essa arte olha essa tonalidade de verde realmente parece que é uma esfera brilhante realmente parece o efeito de luz a transição e até hoje cara eu acho essa uma das artes mais bonitas do jogo apesar de ser tão simples é só uma bola verde brilhante e a carta ainda é ruim lança mísseis ihá aí aparece a galera falando não porque em portal tem umas criaturas que tem rifle e pistola não pode ter rifle e pistola em Magic não porque em apocalipse tem nave atirando raio laser não pode ter raio laser em Magic não porque em investida tem um canhão que atira raio laser não pode ter arma de fogo em Magic ai já falei você tira a cara Magic perde sua identidade quando você usa armas de fogo realistas futuristas do Magic aham meritíssimo evidência A antiquities segunda expansão da história do jogo a carta mostra um orc disparando um lança mísseis ah mas pode não ser um lança mísseis é um artefato é um toco de madeira macho que dispara fireball o nome da carta é lança mísseis é mais pra calar o nome né mísseis lançador é um lançador de mísseis eu não quero ver ninguém falando que ai nada a ver o Magic antigamente nunca teria armas de fogo pode ter armas de fogo sim ok quatro mana paga dois é um artefato você pode pagar várias vezes no turno dá uns danos em qualquer alvo no fim do turno que o lança mísseis for usado ele é descartado porque o lança mísseis ele só dá um tiro pode ser um tiro gigantesco mas é só um tiro metamorfo esse cara é muito bizarro aquela sombra ali do fundo parece Darth Vader e ai ele vira o William Wallace e no meio do caminho ele é um holograma azul seis manas a soma do seu poder e resistência são sete por alguma razão que eu não sei qual é em noventa e cinco essa era a minha carta favorita do jogo inteiro noventa e cinco a edição médica tinha chegado no Brasil e eu tava loucamente procurando quatro metamorfos pra colocar no meu deck porque uuuh boy nossa ele é a criatura perfeita eu posso ó eu baixo ele quando eu baixo ele ele é uma zero sete ok é isso não é isso sete isso zero sete quando eu baixo ele ele é uma zero sete eu achava tão inteligente a maneira como ele explica que a soma de poder e resistência dele é qualquer número até sete porque é uma carta antiga é claro que ela não vai explicar que a soma do poder e resistência vai ser sempre sete ele explica que as estrelas representam qualquer número de zero a seis você escolhe o valor quando ele é conjurado e pode trocar a dor de manutenção e ai olha só tem uma equação de primeiro grau pra encontrar o poder e resistência dele ooooooooh e eu acho que eu gostava de matemática quando era criança essa cara essa é a única explicação porque a carta simplesmente não é tão boa assim cajado de zegon eu nunca ó o seguinte eu sempre gostei da lore de magic eu tô num break porque nick é uma foda mas entre 93 e 2018 eu sempre achei a lore de magic fantástica eu sempre fui atrás de ler os quadrinhos e de ler os livros e de ver curtas e ver entrevista e conversar com com um artista e ler entrevistas com os criadores pra saber como as coisas funcionavam eu nunca ouvi falar em zegon e eu espero que eu nunca mais ouça falar em zegon nem sei quem é esse cara aparentemente ele usa o cajado que a Ashnod criou então certamente é sexy sushi essa carta é roubada ok ela era forte quando foi criada e com o passar dos anos foi ficando cada vez mais roubada 4 mana 4x4 eu já expliquei aqui porque que isso é muito forte pra época sushi mas aí tem que ter um defeito né pra ser 4 mana 4x4 até fato jogar qualquer deck tem que ter um defeito quando sushi morre ele gera 4 mana em colores nessa época quando você gerava mana e não usava você tomava dano então se você bloqueasse com sushi ele morresse em combate e você não tinha mais instantânea você tomava 4 de dano por causa disso então uma merda o problema é que a altar de Ashnod está na mesma coleção então você podia baixar o altar de Ashnod baixar o sushi sacrifica o sushi pro altar de Ashnod e gera 6 mana junto com os 5 mana ou seja o tempo dos terrenos desvirados por que não por que não meu amigo nossa imagina isso com o sacerdote de Ogmoth você vira e gera 8 mana 4 preto e 4 incolor artefato tinha essa parada de que ok o mana incolor ele vale menos mas ele é mais fácil de juntar em grande quantidade isso era muito claro nessa época tablete de epitir 1 mana por artefato você paga toda vez que 1 artefato subserce o seu intério você pode pagar 1 mana pra ganhar 1 de vida nada demais mesmo caixão de taunos um monte de texto nessa carta eu vou resumir pra vocês é 1 mono artefato 4 mana pra baixar você pode escolher não desvirar o caixão do taunos não só faz desvirar paga 3 e vira exila a criatura alvo até o caixão de taunos ser desvirado ou sair de jogo é isso ah e quando o caixão for desvirado ou sair de jogo a criatura volta pro jogo virada é isso é isso é um oblivion oblivion não um caminho para lugar nenhum ou uma benething light que está pegando a criatura artefato o preço dessa carta está inteiramente em todos os jogadores de mono green e mono blue que jogam com isso no commander tipo eu caixão de taunos 4 mana isso é o supra sumo da arte ruim de magic tipo francamente eu sei que eu já tirei sarro com o defense ward lá no artifact ward é paradinha aqui o artefato não desvira mas olha isso eu não sei se esse caixado é do tamanho de um palito de dentes ou do tamanho de um trilho de trem eu não sei se ele é um porrete ou se ele é tipo um prendedor de cabelo eu não sei se ele foi jogado pra cima e o cara tirou a foto contra o céu ou se ele está em cima de uma mesa com a toalha meio salmão ou se ele está jogado no chão de barro eu não sei nada eu só sei que ele parece um porretinho ou um porretão parece uma porra o artefato paga 2 e vira a criatura alvo de poder 2 ou menos é imbloqueável até o fim do turno outros efeitos podem aumentar o poder da criatura depois de se usar essa habilidade ela continua imbloqueável opa aqui que eu quero arsenal de taunos 2 mana paga 2 e vira você pode escolher não desvirar a criatura alvo ganha mais ou mais 1 enquanto o arsenal de taunos continua virada essa carta junto com o armamento de ashnod são a origem dos equipamentos essas foram as primeiras cartas que tiveram a ideia de ser artefato que dá um bônus permanente para as criaturas mais para frente eles tentaram outras variações houveram artefatos que davam um bônus permanente mas se a criatura morresse o artefato morria também porque a ideia é que ele está usando aquele equipamento se ele morreu em combate perdeu o equipamento em combate tudo isso 20 anos depois foi a origem dos equipamentos lá em mirodin e foi um frisson quando começou esse tipo de carta tetravos junto com triskelion juntaram para fazer o triskelavos tanto o tetravos quanto o triskelion triskelion e tetravos vou falar dos dois juntos os dois lembra como a gente está no começo da tecnologia de magic não tem tecnologia de lendas sacrifício ainda é uma coisa que não está muito clara mas essas duas criaturas são as primeiras criaturas a usarem marcador mais um mais um como combustível além de mana vida e turnos e carta na mão temos mais um recurso no medic marcadores mais um mais um no tetravos os marcadores mais um mais um fazem criaturas um barrão que voam e no triskelion eles dão dano o que possibilita um monte de estratégia de combo possibilitou um monte de estratégia de combo quando ele foi reimpresso em mirodin mas na época originalmente ele era só um bicho que geralmente matava o bloqueador e continuava batendo um barra um o resto da vida na época do dano ir para a pilha ele era particularmente babaca porque você podia atacar com o triskelion 4x4 e quando a criatura bloqueava você colocava os quatro de dano na pilha em resposta tirava os três marcadores para três de dano na criatura e assim o triskelion 4x4 matava uma criatura 7x7 o ecúlio já falei desse bonequinho como ele é importante esse aqui joga modern até hoje no 8-rack cujo nome é devido ao fato de ter oito cartas como essa que dão dano no oponente por ter poucas cartas na mão vingador de ursa eu gosto muito desculpa turma eu só não queria fazer um corte nem queria recomeçar a gravação de um vídeo de uma hora e meia porque meu nariz resolveu começar a escorrer a arte parece um blueprint ela mostra bem aquilo que eu estava falando sobre como o Amy Weber tem uma arte que parece simples e didática isso parece uma nova discussão de alguma coisa o flavor é muito bom isso é um vingador que o ursa não conseguia escolher uma única coisa para ele fazer então decidiu inventar um monstro que faz tudo e a habilidade é tão nossa que delícia ela pode ser uma criatura grande que bate muito ou pode ser uma criatura menorzinho com habilidade só ou bem pequenininha com várias habilidades eu gosto muito dessa carta cálice de ursa lembra o set dos lucky charms vamos ver se eu lembro na ordem é o cálice de marfim bastão de cristal trono de ossos estrela de ferro e esfera de madeira que te dão vida quando você faz mágica de cada uma das cores então o cálice de ursa essa versão disso para artefatos toda vez que faz um artefato você pode pagar um mano para ganhar um de vida eu não sabia que ursa era religioso na verdade dizem as más línguas que nessa época rolava a ideia de ursa ter duas cabeças eles cortaram essa ideia quando surgiu a ideia de que ursa e mishra guerreariam entre si então eles não simplesmente teriam não eram um monstro de duas cabeças eram dois irmãos separados completamente separados mas eu não sei porque ele teria uma mitra para pau é um poli artefato toda vez que um artefato seu é destruído você pode pagar três e comprar uma carta para não pensar essa carta nem é tão ruim assim paga três para comprar uma carta quando o artefato é destruído dá para fazer maldade com isso aí no commander dá sim barreira de lanças quatro mano dois três iniciativa conta com uma barreira eu esqueci de falar isso as criaturas de artefato nessa época elas não tinham tipo o tipo delas era artefato é isso apenas pouquíssimas criaturas como essa falava conta com uma barreira por que falar isso porque nessa época todas as criaturas do tipo barreira são defensores não podem atacar então quatro mano dois três iniciativa seria uma criatura fortíssima ainda mais porque era incolor quando você diz que ela conta com uma barreira ela não pode mais atacar e aí faz sentido com uma barreira de lanças o que não seria verdade se ela simplesmente fosse artefato como era a regra da época a wickstone agora sim a gente viu a gente decepcionou com a mindstone que é um dos dois artefatos mais poderosos da lord magic de toda lord magic a mindstone e wickstone são os dois artefatos mais poderosos as duas juntas transformaram um mortal em um planet alta e transformaram uma máquina em um planet alta foi assim que o carne acendeu ok a mindstone foi zoadinha mas vamos ver o que a wickstone faz porque certamente ela deve ser a melhor das duas certo quatro humanas começamos bem de novo artefato contínuo legal todas as criaturas atacantes ganham menos um menos zero que bom que bom então peraí na lore a mindstone e a wickstone são individualmente os dois artefatos mais poderosos que existem e de novo na lore se você junta as duas você tem poder suficiente para se tornar o planinata mais poderoso da história no jogo se você junta a mindstone com a wickstone absolutamente nada acontece zero a zero uma dá mais um mais zero a outra dá menos um menos zero e é isso não fazem nada esse artefato não devia ser lendário devia mas como eu expliquei a tecnologia de lendas não existia nessa época não tinha inventado o lance de carta lendária que só pode ter um ano daqui mas não se preocupa ter várias dessas faz com que o deck continue sendo uma merda relaxa não faz a menor diferença pode ficar tranquilo elas continuam sendo uma bosta uma bosta caríssima mas uma bosta e tá aí cara eu quem se for montar um deck tribal de usa por favor um commander de usa para tirar assim bem bem lore mesmo tem que ter essas duas se virem quero nem saber soldado yotiano pelo fato dele ser uma carta com y imagino que seja a última carta não terreno da coleção 3 mais 1 4 não vira para atacar eu não tenho o que falar sobre ele eu gosto da arte é isso ah os terrenos fábrica de mischa no manual de 4ª edição tinha um capítulo inteiro a respeito da fábrica de mischa e a maioria das pessoas conhece essa arte essa é uma daquelas cartas que eu falei que tem 4 artes diferentes e aqui temos verão primavera verão outono inverno a arte de outono foi reimpressa na 4ª edição as outras 3 artes custam uma fortuna porque fala sério é muito bonitinho esse negócio de ver um terreno nas 4 estações do ano olha decorado para o natal aqui no outono todo cheio de balãozinho cheio de coisinha a árvore está com as folhas cadernos é uma árvore porque isso foi na floresta terragotiana aí aqui no verão você consegue ver o salão lá todo iluminado e na primavera tem um o celeiro continua ali os celeirinhos aqui embaixo olha como as casinhas são iguais nas 4 estações do ano só que está coberto de neve muito bacaninha como eles faziam isso antigamente é claro eu entendo porque não fariam isso porque isso vai quadruplicar o custo da arte você tem que pagar o artista 4 vezes para fazer 4 artes isso não parece muito absurdo Mishra's Workshop não confundir a fábrica de Mishra com a oficina do Mishra essa aqui sei lá deve estar uns 20 contos não faço ideia quanto custa a carta mas comparado a essa ela custa amendoins custa nada essa é eu quero dizer que ela é a carta mais cara da coleção ela provavelmente é a carta mais cara da coleção essa é uma das cartas mais caras da porra do jogo inteiro é um terreno ele vira para gerar 3 mana em colores mas esse mana só pode ser usado para conjurar artefatos nem é tão forte assim vai porque você só pode usar esse mana para conjurar artefato você não pode usá-lo para pagar custo de habilidade ativada nem você pode usar para pagar sei lá custo de manutenção não só para baixar o artefato da mão para a mesa só isso viu como não é tão forte assim brincadeira essa conjura sendo um dos terrenos mais roubados do jogo inteiro e eu só estou tentando justificar fingir que ele não é tão grande coisa é isso galera eu tenho um desse para brincar no commander eu tenho o sonho de um dia ter 4 desse para brincar no vintage porque a cartinha é brabinha mas é o que dizer historicamente desde 94 esse é um dos terrenos mais poderosos do jogo de magic isso é o fato de ele não ser lendário é o terreno que seria lendário se existisse lendas e o fato de ele não ser lendário torna ele mais caro ainda porque no vintage até hoje a galera joga com 4 desses aí você imagina que o sujeito está jogando com 4 terrenos desse black lotus e 5 mox e aí você entende como os caras fazem um negócio de custo 6 no turno 1 ou 2 brincando strip mine essa mina de superfície é outra carta que tem 4 artes artista foi pago para fazer 4 artes mas esse achou que era muito esperto e passou o golpe na wizards porque essa é arte 1 essa é arte 2 arte 3 e arte 4 se você perceber bem opa volta aqui se você perceber bem essa arte e essa arte são a mesma arte ele pegou a câmera aqui desceu um pouquinho opa é arte diferente desceu e aproximou um pouquinho agora sobe e afasta opa aí aqui mesma coisa essa arte aqui ele só desceu um pouquinho mais e tá aí eu fiz 2 artes fui pago por 4 yeah yeah o strip mine era um terreno meio enlouquecedor de verdade até essa carta ser banida todo deck de magic tinha que ter 4 strip mine não discute não inventa moda não tem nenhum seu deck tem terrenos tem esse senhor tem mais que 4 terrenos tem senhor tem 16 então o 4 dele tem que ser strip mine santa mãe coxinha é um terreno que vira para destruir o terreno alvo as vezes o oponente que põe a mão a existência desse terreno por anos foi a razão para que ninguém quipa a mão com um ou dois terrenos apenas e a galera jogava com 18 a 20 terrenos no deck então tipo isso era o maior estraga jogo você começou de strip mine passei o oponente já fazia ai meu deus do céu você acha que o waste land é forte no legacy strip mine é melhor em todos os aspectos por um brevíssimo brevíssimo período eu lembro de no vintage jogar com 4 strip mine e 4 waste land eu posso estar enganado talvez a gente estivesse ignorando lista de banidas mas eu lembro da minha vida de jogar com os 8 no deck e meu deus do céu cara eu não tinha mano colorida mas o meu oponente também não e agora vamos aos terrenos favoritos de todas as pessoas que jogam modern ursatron por que ursatron chama ursatron e por que não carregou aqui venha carrega e torre vamos computador treiloso por que ursatron chama ursatron isso vem de voltron aqui no Brasil é muito mais famoso o megazord mas o robô gigante original que era composto de 5 robôs gigantes menores foi o voltron e isso era um tokusatsu japoneses anos 70 que era exatamente isso eram 5 garotos e cada um deles tinha um robô gigante com formato de animal se eu não me falo a memória e os 5 robôs gigantes se juntavam para fazer um robô gigante gigantesquíssimo que era o voltron e aí olha essa mesma coisa é basicamente a mesma coisa esses terrenos a mina de ursa e a usina de ursa eles geram um mana cada um todos eles geram um mana cada um se você tem uma mina uma usina e uma torre na mesa a mina e a usina geram 2 mana cada um e a torre gera 3 mana cara é igual o tron exatamente você tem os 3 robôs gigantes que são os terrenos que geram mana incolor mas se você conseguir os 3 ao mesmo tempo do campo de batalha eles se juntam e aí fazem um monte de mana antigamente e antigamente antigamente antes do modern existir esses terrenos eram chamados no Brasil de 7 de ursa ninguém chamava isso de ursatron ursatron era como os gringos chamavam isso aqui sempre foi o 7 de ursa porque é 7 de ursa porque é de ursa e gera 7 mana e é um 7 é um conjunto quando o modern foi inventado a gente que jogava vintage legacy ficou tirando sarro como o formato é zoado olha esse tal de modern os caras são obrigados a usar terreno de ursa para gerar mana rápido imagina os caras tem que esperar até o turno 3 para fazer 7 mana que formato lento que capado e a gente no vintage continuava com black lotus com sol ring com krypta de mana e a galera do modern tadinhos obrigados a usar esses terrenos lentos que geram pouco humano e demoram para isso pessoal essas foram as cartas de antiquities espero que vocês tenham curtido o vídeo terminou ficando tão longo quanto eu não queria que ele ficasse mas como eu já expliquei essa foi uma coleção curta ela tem 100 cartas próximas coleções coleção maior eu vou ser obrigado a dividir vídeos seja 2 3 quanto for beleza então só para ninguém se surpreender e não se estressar com isso espero que todos tenham se divertido se você curtiu deixe seu joinha se você não curtiu deixe seu desjoinha se quer me corrigir quer falar uma coisa que ficou pouco clara quer mais algum esclarecimento a respeito de alguma coisa bota um comentário aqui embaixo e se você gosta do tipo de vídeo que eu faço não sei se perceberam mas a iluminação está diferente nesse vídeo estou tentando um negócio novo também aqui e se vocês gostam dessas mudanças e querem me ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais tem um link para o apoio na descrição através do qual vocês conseguem me dar uma ajuda financeira de verdade vocês conseguem me ajudar a bancar todo esse canal aqui espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau 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 tchau